vamos aprender a fazer essa rosinha aqui ó a gente fazer porque zinho vou deixar ela individual colocar na mão de alguma bonequinha a gente vai precisar só de boleador preferência esse que tem as duas pontas tá o cortador aí você vai escolher o tamanho que você vai querer fazer rosinha quanto menor você escolhe os cortadores menor esse de oval de babado e liso de babado tava tentando fazer aqui quebrando minha cabeça e não tentei fazer com esse daqui fazendo aí as coisinhas assim né como é que se diz fazendo as partes assim né a gente abri um pedaço assim ó ia marcando assim depois enrolando mas daí eu tentei fazer assim e deu certo vou passar aqui pra vocês ó pega um pedaço da massa da preferência de vocês não vai ter uma quantidade específica porque aí vai depender do tamanho da rosa que você vai fazer tá se você quiser fazer com a rosa maior você pode fazer com a maior e vai usar o cortador maior também tá o val também mas aqui como eu quero fazer pequenininha boquezinhos também pode né você não tem o cortador o cortador é de rosa não tem um não tem molde de rosa não tem problema não é por causa disso que você vai deixar de fazer dá mais um pouquinho de trabalho né mas você não tem é o que a gente pode fazer então abre a massa fininha né ó corta e com o cortador liso você vai vem aqui ó vou colocar mais pra cá você corta aqui assim ó com 10 dá pra gente fazer dois né a gente corta de um lado corta o babadinho me corta do outro tá vendo aí você vem aqui com o seu boleto zinho com boliador e vou ler aqui as pontinhas para poder lá afinar mais e daquela abertura né que fica mais fácil para quando a gente for enrolar daquela boleada zinho já facilita quando a gente tiver fazendo a rosa ela já vira sozinho então aqui vai dar pra mim fazer duas ó naquela boleada zinho não se preocupa porque a rosa ela não é igual mesmo né toma cuidado porque com uma massa bem fininha ó pelo lado contrário do que você boleou você vai enrolar ó tá enrolando aí só é questão de delicadeza tá vai enrolando aqui você arruma e aqui ó com o dedo e outro polegar e dedo indicador como diz a Cléo ó você vai enrolando assim o excesso de massa aqui embaixo você tem um rosa daquela aquela que sobrou pequenininha né aí aqui o maior zinho você vira aqui ao lado contrário do que você boleou e você vai enrolar aqui também começa aqui vai enrolando vai enrolando e aqui você vai arrumando as pétalas mesmo jeito quando a gente faz isso ela também dá uma abertura também né abre um pouco ó e aí você faz o tamanho da rosa que você quiser tá vendo então tá aí gente a dica pra vocês que não tem cortador né pra tá fazendo as rosinhas do tamanho que você quiser o que vai diferenciar é o tamanho dos cortadores que vocês vão usar tá bom espero que tenha ajudado vocês e um beijo e até a próxima tchau 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 tchau